E no peito com respeito, DJ vivem, sentem, caminhei, já cheguei, com o micro na mão não falhei, escorreguei, peneirei, magnédio chegou que é para... A perdite meu da paixão, mas nisso é quem que traz emoção, eu vim, não mexeu mais uma vez, no canal de risco do peixe, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto... Aliási! E eu posso casar aqui, não sei falar assim, agora não vai porque nem são confoohinha... Não dá pra comida, ele vê que não importa mais né?! Gai, amém! Ela nunca Gotou. Ela fala assim só não consegue. Fábio, Fábio, Fábio O�al, fã com o Bhop E onde pud owjo a roubo? Quer cairnão as falas com os nem o boto, Se inscreva no canal.